artesanato da rede chegando com mais uma aula pra vocês e hoje diretamente do rio de janeiro gente olha que chique tô recebendo aqui carla simões municartes que nos mandou que nos presenteou dá uma olhada nessa aula caneta docinho é isso carlinhos caneta docinho fácil de fazer muito fácil então bora lá aprender ó olhinhas municartes a carla me conta como é que a gente faz essa caneta docinho primeiro me mostra que tipo de material vou precisar para a aula completa nessa aula você irá precisar de EVA na cor amarela pele estampado de sua preferência mini pérolas arame massa de EVA branulado é esse de biscuit bola de isopor EVA com glitter cola instantânea caneta é uma xícara para você tá apoiando a bola e claro os olhinhos de adesivos da monicartes aqui nós iremos utilizar o 354 m resinado modelo carla simões o coisa linda então bora começar essa aula então primeiro passo é fazer os cortes da cabecinha é a partir dessa marcação de fábrica eu vou fazer um corte com a ajuda de um chilete sem chegar até o final da bola a partir dessa outra marcação eu meço mais ou menos um centímetro e corto olhando assim a gente já fala não vai dar certo verdade não é no final dessa linha de quanto essa bolinha de 50 milímetros de 50 milímetros tá bom vai fazer esse corte com a ajuda de uma lixa eu vou tirar toda essa quina a essa sua lixa é aquela que tem a espuminha né mas pode ser a lixinha pode pode ser lixa que eu só tiver em casa tá aí aí pra adiantar eu já trouxe uma já deixadinha isso e também vamos fazer dois corte zinho só desse jeito na diagonal vira do outro lado um pouquinho isso uma lasquinha vai repetir o mesmo processo do outro lado tá e ela vai ficar assim esse jeito vou posicionar minha cabecinha em alguma base aqui o nosso é uma xícara para mostrar que pode ser o que você tiver em casa e com uma prancha de cabelo ferro soprador que tiver em casa aquela frigideira que não se usa mais pode deixar só para o artesanato isso vou estar aquecendo o meu EVA deixa molinho deixa bem molinho e modelo na minha cabecinha dessa forma depois de forrar vai aplicar cola quente nunca cola instantânea no isopor porque corrói a bolinha sempre cola quente vai aplicar cola quente e vai repetir o mesmo processo na parte de trás utilizando o EVA a cor de sua preferência para fazer o cabelinho e também já trouxe uma pronta para adiantar porrei com cor da pele marrom e passei uma tira de acabamento em volta aqui eu tenho a franjinha da nossa boneca eu vou levantar aquecendo ela vou deixar essa franjinha dar uma boleada a quando ela começar a estufar eu tiro a minha franjinha e posiciona na minha cabecinha que bonitinha desse jeito ok aí nem vou tirar do lugar e vou aplicar cola instantânea porque aí você tá colando EVA com EVA e não pode ser a instantânea Carla eu já tô muito artesanática então tem coisas que eu já sei já aprendeu já aprendi e para fazer o cabelinho vamos aquecer novamente o EVA e com a ajuda de um palito de churrasco eu vou estar enrolando esse cabelinho o cabelinho eu quero aprender a fazer para fazer esses cachinhos aí fica lindo ó tira o palito tiro venho com a tesoura e vou cortar tirinhas sem chegar até o final do EVA desse jeito que gracinha e aí pode cortar grossinho pode cortar fininho fica a critério da do artesão claro e aí vou começar a enrolar dessa forma ó os cachinhos vão ficar pra fora então aplico um pouquinho da cola instantânea e vou enrolando gente olha que graça quando chegar no final aplico novamente um pouquinho da cola instantânea e fecho e aí aplico a cola instantânea aqui no cabelo e posiciono na cabecinha onde a pessoa quiser que fique eu vou colocar a minha de ladinho segurar um pouquinho até ela colar e aí e aí e aí demora um pouquinho né porque isso a cola instantânea é instantânea mas sempre dá aquela pronto vou reservar minha cabecinha e vou partir para roupinha agora oba tenho aqui um pedacinho de EVA na cor da pele que eu vou estar enrolando na minha caneta mas não vou colar o EVA na caneta que é para depois quando acabar a carga a pessoa poder trocar essa dica é bacana a ponteira de lugar e aí você não perde nunca essa lindeza né verdade aplico um pouquinho de cola instantânea aqui e fecha e aí vou reservar eu sou ajudante eu seguro adoro aqui é o vestidinho que eu vou aplicar a cobertura que eu utilizei o EVA com glitter vou colar com a cola instantânea e tem quantos quanto tem aqui de medida você sabe vai estar na folha de molde ah tem molde aí para vocês depois de colar eu vou aquecer com a prancha novamente ou com o ferro sanduicheira aquecer todo o meu vestido poxa eu achei que o de glitter não poderia passar no quente assim não pode passar ele não solta aqueci eu faço esse movimento ó movimento de cruz ó que legal que vai deixar o vestidinho franzido com a preguinha uns babadinho isso e aí venho com a caneta vou levantar só um pouquinho o EVA para não escorrer a cola na caneta venho aqui passo a cola instantânea no meu EVA com cuidado para não escorrer na parte de dentro da caneta e encaixo bem no meio da roupinha ó que aula linda que aula linda pressiona um pouquinho para colar e aí eu vou dar uns pinguinhos de cola aqui embaixo só para o vestidinho ficar do formato que eu quero com os babadinhos né isso já está formando a roupinha aqui eu tenho os granulados feitos de biscuit que eu vou aplicar só na parte da frente aqui da bonequinha tá então vou passar cola instantânea em algumas partes e vou estar aplicando o meu granulado você diz que esse granulado é de biscuit mas poderia fazer bem fininho com retinhos de EVA sim pode fazer com EVA pode fazer também com a massa de EVA ah legal porque eu sempre fico pensando tem sempre aquela que dá desculpa não tenho porque não tenho granulado de biscuit né e tem também umas miçangas nesse formato tem mesmo os canutinhos isso eu sou da customização é verdade coloridinho vou deixar aqui um pouquinho e vou montar agora o bracinho já tenho um pronto vou mostrar como se monta então para enrolar a mãozinha é para não ficar as duas mãozinhas virada para o mesmo lado eu sempre dou a dica para as minhas alunas de colocar o dedão de frente para o dedão tá aí eu começo a enrolar dessa parte aqui maior isso e eu não colo o palito no EVA tá o palito é só para ajudar para que os dois fiquem do mesmo tamanho para ser um guia né isso para não ficar um bracinho gordinho e outro magrinho coloco aqui ó cola instantânea no meu EVA e fecho o meu bracinho vou segurar um pouquinho para a cola secar tem também lá na folha de molde as manguinhas que é aquilo que você falou usa um EVA estampado da cor que você quiser né ó outro macete tá começa a colar a partir do dedinho mindinho que é para essa parte aqui ficar para trás quando colocar na bonequinha ó que ela vai ficar de frente ó tá bom dica da Carla vou colocar um arame dentro do meu bracinho não precisa colar só virar virou ele não sai mais ó é isso que deu o movimento isso e tem também outro macete né vou fazer um cortezinho ó na diagonal ó desse jeito que vai ajudar na hora que eu for encaixar os meus bracinhos no corpinho quando eu for encaixar ele vai ficar ó certo que gracinha e para dar esse efeito na minha mãozinha eu venho com a prancha vou aquecer a mãozinha venho com uma espuma pode ser essas esponjas que de banho né e venho com um boleador e modelo a mãozinha quem não tiver o boleador pode estar utilizando uma bolinha isopor pequenininha tá e vou colar meus bracinhos aqui no meu corpinho então aplico a cola instantânea posiciono meu bracinho então eu colei os meus bracinhos aqui eu tenho um apliquezinho de massa de erva mas vocês podem estar colocando um botãozinho né um aplique de biscuit vou colocar aqui na minha mãozinha como se ela estiver segurando o doce ai meu Deus por isso que é uma caneta docinho isso deixa ela aqui que coisa mais linda pois ajeita o bracinho da posição que a pessoa quiser vou deixar ela separadinha aqui e vou fazer o lacinho o lacinho também é bem facinho eu vou franzir o meio do lacinho dessa forma aliás, é assim vou dobrar essa ponta com essa vou passar cola esse eu vou fazer desse jeito dobrado porque depois eu vou aplicar a tinta relevo para fazer a cobertura que legal vou franzir aqui o meio e vou colocar uma tirinha ó bem aqui assim fica mais fica duplo e fica bonito isso né passa cola instantânea dá uma segurada para colar que bonitinho retiro o excesso e venho com a cola dimensional branca quem quiser também pode estar utilizando a marrom para fazer o chocolate vermelhinho para fazer o morango e vou aplicando ó como se tivesse caído mesmo a cobertura tivesse jogado um chantilly em cima do laço sem muita ordem né isso e depois só colocar os granulados e começa a salpicar aqui por cima tá faz a decoração do jeito que você quiser agora secar de um dia para o outro e vai ficar assim ó e aí só aplicar aqui no rabinho de cavalo da buraquinha e vamos fazer agora a pintura tá eu não vou colar a cabeça no corpinho que é melhor a cabecinha solta para pintar ah legal aqui nós vamos utilizar é os adesivos da Mônica Artes esse aqui é o modelo 354M resinado modelo Carla Simões olha a Carla Simões Carla Simões isso mesmo lindo vou centralizar aqui onde eu quero que fique os olhinhos já são adesivados porém como é uma ponteira né a gente vai movimentar bastante o ideal é aplicar um pouquinho de cola instantânea para ele não sair tá então o que que eu faço eu dou uma levantadinha não tiro nem do lugar aplico uma gotinha de cola se tiver um excesso aqui ó vem com o próprio retalho do eval e limpa adiciona certinho e agora a gente vai fazer os efeitos no nosso olhinho tá a gente vai sombrear eu venho então com um pincel chanfrado ele tem essa ponta aqui eu escolhi a cor cerâmica para fazer o sombreamento então molhei meu pincel na água eu venho com essa pontinha passo aqui na tinta tira o excesso pode tirar o excesso no CD aquela embalagem de leite né no isopor no isopor até no próprio EVA um pedacinho vem eu vou sombrear ó dessa forma aí se ficar grosso só vim molhar o pincel novamente na água tira o excesso e vou só visando ó só para dar um efeito nos olhinhos né pra parecer que foi pintado nem parece que utilizei adesivo claro fica bem realista bem bonito sem contar que esses olhinhos né facilita muito a nossa vida se for fazer uma peça em grande quantidade né claro e uma peça assim que pode ser lembrancinha pode ser presente de dia das crianças presente de natal e aí pra que perder tempo pintando né se a gente tem os adesivos pra facilitar a nossa vida facilita mesmo então fiz o sombreado agora eu vou vim com o pincel é filete esses fininhos vou molhar aqui na água e vou fazer os cílios aí vamos utilizar a tinta preta pode estar utilizando também a tinta marrom e pode também usar aquela caneta permanente sim pode usar a caneta permanente tem uma turminha boa na caneta hein Carla sim tem que deixar essa tinta bem aguadinha e ó rodando o pincel tá antes de riscar na boneca faz o risco aqui pra ver se tá fininho ó sempre com o pincel em pé nunca deitado pra fazer a boquinha eu vou utilizar a mesma tinta que eu fiz o sombreamento essa eu vou fazer a boquinha um pouquinho diferente vou fazer ela de ladinho só uma linha aqui de ladinho cai nessa tinta e com a massa de EVA aqui eu misturei a branca com a laranja pra dar o mesmo tom do meu EVA vou fazer uma bolinha vou fazer uma bolinha faço uma bolinha dou uma achatadinha pra fazer tipo um narizinho oval boto um pouquinho de cola instantânea no meio um pinguinho e coloco o narizinho tá tá um show aqui vou tirar aqui um pouquinho de tinta lancinho umedecido lancinho umedecido acaba ajudando bem né? se acontecer aí ó lancinho umedecido e aí pra fazer a boquinha pra dar um ar de saúde na minha bonequinha eu posso colocar o blush o giz pastel o pózinho que tiver em casa tá? eu vou passar o pincelzinho aqui e faço ó o blush da minha bochechinha muito linda o ideal é deixar também a pintura secar pra depois passar o blush tá? tá pra não ter perigo né? pra não ter perigo de sem querer passar o pincel aqui em cima da pintura pode também passar um pouquinho no narizinho com cuidado aqui também ó no meio pra ficar bem lindinha mesmo isso e venho com a tinta branca e faço um pinguinho de luz na bochechinha venho com pinta bolinha só um pinguinho aqui e agora só colar a cabecinha na caneta dou uma pressionada segura um pouquinho segura um pouquinho e tá pronta a nossa caneta gente que aula linda que sensacional e dá pra você ir variando dá pra fazer aí muita arte isso e a orelhinha esqueci de fazer a orelhinha só fazer ó duas bolinhas com a massa aí coloca um pinguinho de cola instantânea aqui ai que bonitinho colo primeiro a orelhinha aí pode ser um palito de um churrasco alguma ferramenta pontuda ó aqui eu tô usando o pincel modelador ó vem aqui ó, passa um buraquinho e afunda e aí pode estar decorando, colocando uma pérola uma missanga pra fazer os brinquinhos da boneca que coisa mais linda aula lindíssima Carla Simões arrasando nessa caneta docinho docinho ai que linda ah você gostou dessa aula de fazer esses cachinhos bem bonitinhos Carla arrasou né eu quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal ativarem as notificações né Carla pra ficar por dentro das novidades do mundo do artesanato e olha, Moni Cartes, manda essa moça de novo pra gente que a gente quer aprender muito mais Gostou desse vídeo? Aperte o botão do gostei e se inscreva no canal clique no sininho para ser avisado de novos vídeos Acesse também nosso site www.artesanatonarede.com.br www.artesanatonarede.com.br www.artesanatonarede.com.br